Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com a Rafa. Oi gente! E como vocês perceberam, eu tô de azul e a Rafa está de vermelho porque hoje o vídeo é comendo apenas comidas frias e... quentes! E só aí, como vocês perceberam, eu vou comer as comidas frias, Rafa vai comer as quentes, eu tô muito ansiosa pra esse vídeo, gente, porque assim, eu peguei o frio, mas pra não pra pensar, é bom em algumas ocasiões, mas também é ruim em outras, né? Almoço frio. E você, Rafa? Você tá com a quente, né? Gente, tô com comida quente e assim, aparentemente, tudo é bom, mas se você for pensar, sei lá, num sorvete, tem que comer um sorvete frio, ou melhor, sorvete quente! Tem que comer um sorvete quente, eu acho assim, que não é bom, então, tipo, eu acho que pode ser bom por um lado, mas vai ser ruim por outro também. Verdade, galera, e outra coisa que eu quero saber é se vocês estivessem participando desse desafio, o que vocês pegariam, né? Qual temperatura, frio ou quente? É, eu gostei da minha. Eu também gostei da minha, mas a gente vai ver isso ao decorrer do vídeo, né? Qual quem vai se dar melhor, né? É, e outra coisa... Qual que é a nossa meta de likes? Acho que 60 mil likes vocês conseguem, né, gente? Vocês adoram quando a gente faz esses vídeos, assim, de cores, de temperaturas, então deixa muito, muito like nesse vídeo, se inscreve aí pra gente bater logo 12 milhões de ajus, só falta você, então se inscreve, porque é novo, inscritos, novo, você também faz parte da nossa galera, e se você quer assistir, vem comigo! Então bora começar, Ju? Vamos, o que você acha de a gente tomar um café da manhã diferenciado, a gente ir no shopping? Bora, bora no shopping! Eu já até pensei, a gente pode pegar um café quente e um café frio, hum... É, no Starbucks tem, não tem? No Starbucks tem, também tem um frappuccino que eu gosto de tomar, que eu também acho que tem quente e frio, ok? Será que tem? Então vamos, bora, bora, bora! Já estamos indo pro shopping, galera, olha só, eu botei um tênis especial pro vídeo, vou tentar mostrar pra vocês, ó, ele é azul e vermelho, das cores do vídeo, gente! E agora a gente tem que ir lá pro shopping, tomar o café da manhã, e eu acho que o problema é que a gente tem que comer as mesmas coisas, né? E como a gente tem que comer as mesmas coisas, eu vou me dar bem, eu vou me dar bem nesse café da manhã, ó! Não, se eu tiver tipo um chocolate quente e um chocolate frio, eu gosto de chocolate quente, ah, eu prefiro frio, mas eu tomaria um quente, Ah, é, eu acho que no café da manhã, realmente, nós dois vamos julgar bem, mas eu tô pensando no almoço, a gente não come comida fria. Ah, sei lá, né, pode ser uma salada, ah, verdade, salada, salada é muito bom, verdade, gente, então quando a gente chegar lá no shopping, a gente manda pra vocês, e outra coisa, a máscara também é da cor, a da minha cor é azul. Verdade, só que a minha também é da comida dela. É. Galera, já compramos aqui o nosso café da manhã, olha só, o meu é um frappuccino gelado de doce de leite, e o meu é um frappuccino quente de doce de leite também, isso aí, olha que bonitinha. Só que tem que botar nessa, porque é quente, né, gente? É isso aí. Tá bem quente aqui, até pra segurar tá ruim. E olha que lindo a embalagem da Ed Natal, muito bonitinho, né? É, na Natal do céu. Cadê? Você já tem o nome seu escrito, seu nome? Eu tava escrito, não me gritaram, Rafael? Gritaram, Rafael, mas... Eu não sei onde tá, deve estar, tipo, embaixo disso. Calma, não. Ó, o meu tá aqui, o meu tem, ó, cadê o meu nome? Juliana. Aqui, Rafaela. Gente, eu tomava muitas bebidas quentes lá no Starbucks, quando eu fui pra Nova York. Eu vou meter canudo? Ah, não. Não. Gente, vai queimar minha boca muito. Eu não tô conseguindo tomar, tô com medo, vai queimar. Gente, eu não tô com coragem, porque ele é muito quente. Eu tô sentindo que é um clube aqui. Vai, irmã, vai. Tá muito quente. Mas tá bom. Não, tá uma delícia. Ele botou até chantilezinho. Eu não queria que eu senti o que eu ia. Mas ele botou. Eu sempre peço esse quando eu vou no Starbucks, porque ele é o meu favorito, tipo, da vida. Eu amo, amo, amo. Se você quiser pedir um de ato man, é o especial da Ju. Mentira. Chega lá e fala assim, que era o especial da Ju. Mas não, ninguém vai saber. Mas é o frappuccino de doce de leite sem café. Só isso. Sem café, né? E, galera, olha essa vista. A gente tá tomando café aqui no topo do shopping, do terraço. Aqui é o ar livre. Olha essa vista, gente. Muito bonito, né? O que você tá achando? Hum, tá sendo linda demais. Essa vista é muito linda. Tá bem cedinho, né? Então, o sol ainda tá nascendo. É isso aí. Vamos tomar um café aqui e a gente já volta, né? Isso. Galera, daqui a pouco é a hora do almoço, então a gente vai pensar um pouquinho no que a gente pode comer e a gente também vai dar uma voltinha no shopping, né? Pra gastar. Pra passar o tempo, né? E pra dar o horário. E aí a gente volta. E a gente vai almoçar aqui mesmo, né? E a gente vai almoçar aqui nesse shopping também, né? Porque aqui é muito bom e aqui também tem restaurante. Só quero saber o que a gente vai comer de almoço. E o que que eu vou comer? Eu, você, você tem várias opções quentes. Eu não tô frio. Tem minha língua, galera. Que molinhada, tadinha. O meu, nossa, o meu tá muito bom. Tem almoço, tem sobremesa. Acho que o almoço a gente pode fazer aqui, né? É, pode ser. A sobremesa também. Tem várias opções quentes. Então daqui a pouco a gente volta na hora do almoço. Isso aí. Galera, viemos aqui num restaurante pra almoçar. Eu pedi uma salada fria. A Rafa pediu um macarrão. E ela pediu uma água quente pra ela. E eu pedi uma geladinha. Então é isso aí. Eu gosto muito de salada, na verdade. Gosto mesmo. Então tô ansiosa. Pedi uma salada do chefe. A Rafa pediu o macarrão. E vou mostrar quando chegar, né? Daqui a pouco. Já vai chegar. Chegou aqui a água, gente. Olha só. O meu copo é uma água com gelo. A garrafa é suada. E o da Rafa, uma água quente. A gente tá quente mesmo. E o copo sem gelo. Vou colocar aqui a minha. É, gente. A gente vai colocar a dela ali, ó. Isso. A água com gelo. E bem gelada. Tá até congelada. Difícil de abrir. Pois é. Porque tá congelada. Olha. Hum, que delícia. Nossa, gente. Ninguém merece água quente. E a garrafa quente. Vocês podem ver que nem tá suada a garrafa, né? É aqui, gente. Olha a diferença. Ó, a da gente tá suadinha. E ó. Nossa, meu cérebro, bem gelada. Abre pra mim. Abre, desculpa. Que errei. Isso aqui tá até mais fácil de abrir. É, galera. Assim, tá bem tente. Tá bem temperatura ambiente. Temperatura ambiente, né? Mas estamos cumprindo desafios. É, contando que hoje a temperatura ambiente tá cerca de 40 graus. É, tá um pouquinho quente, né? Mas a gente volta quando a comida chegar. É, a gente tá esperando chegar. Daqui a pouco chega. É. Estamos vendo a fumacinha, né? Tá saindo fumacinha. Tá saindo fumaça. Tá saindo fumaça. Tá muito quente. Ele falou até pra eu ter cuidado com tocar no prato. Porque, nossa, tá muito quente. Tá muito quente. E a minha salada também chegou, gente. Ó, botando um azeitezinho aqui frio. Ó, salada dela é fria, né, gente? Que salada é fria. Botando um azeitezinho aqui também frio. Bem gelado. Eu vou fumar. Prova, irmã. Quero ver. Prova que eu quero provar o meu quando tá quente, né? Vai, irmã. Tá bom? Tá frio, gente? Mas deixa eu tocar no prato. Tá gelado. Tá tudo gelado. Gente, como é que fumaça a salada? Vou pegar aqui bem do meio, que é aqui, ó, onde tá quente. Caraca, dá pra ver a fumaça saindo? Meu Deus do céu. Dá pra ver? Dá, meu Deus. É muito quente, lindo. Parece que tem quem sabe que a gente tá gravando esse vídeo. Ah, vai sair com a lingua toda queimada nesse vídeo de hoje. Ó, irmã. Quente a peça. Mas é bom? Não vi só a água mais quente ainda. Nossa, irmã, tá uma delícia. Deixa eu provar o frango. Prova. Gente, olha como passa. Cara, não é possível. Já vem saber que a gente tá gravando esse vídeo. Porque olha só a temperatura que esse prato tem. Olha a fumaça. Parece que o prato tá até com gelo seco. Meu Deus do céu. Mas, gente, a gente vai almoçar e a gente já volta, né? Pra na sobremesa. Pra gente voltar, vai ter sobremesa. É. Nós acabamos de comer, né? E olha só, se a gente tá passando pra ver o que a gente pediu, o brownie é quente e o sorvete é frio. Então, eu só vou comer o sorvete e o Rafa só vai comer o brownie. Isso aí, galera. Olha só que delícia que tá esse brownie. Olha a cara dele. Mas deixa eu pegar um pedaço aqui desse sorvete antes, né? Pega o sorvete. Pega o sorvete, irmã. Ai. Ó, o sorvete. Tem um bocinho aqui embaixo, ó. Quando o sorvete derreter, eu posso comer, né? É verdade. Você não vai poder, não. Quando o seu brownie esfriar... Deixa aqui, deixa aqui. Olha aqui, galera. Hum. Uau. Hum. 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 Hum bom, né? Hum. Tá quentinho na medida certa. E o meu tá geladinho, ó. Pra pegar sorvete. Galera, a gente só gravou isso aqui um minuto. E já tá quase acabando, né, Ju? É verdade, que é pouca coisa, né? Então vamos terminar logo de comer e a gente volta no lanche da tarde? Lanche da tarde. Só que, Ju, tava pensando. Acho que não tem nada lá em casa. Eu acho que a gente pode ir no mercado. O que você acha? Boa ideia, isso. Vamos no mercado. Vamos no mercado, né? Vamos. Galera, já saímos do shopping. Agora a gente tá aqui onde não tem ninguém. Indo pro carro, né? Por isso que eu tirei a madeira pra falar com vocês. Mas a gente tá andando há muito tempo. Tanto que já tá escurecendo, né, irmã? Olha o céu. Olha o céu. A gente chegou aqui cedinho. A gente teve um dia, assim, bem legal, né, irmã? Foi bem legal. E como a gente falou, olha isso que a gente tá falando bonito. Ai, eu adoro o céu. Olha o céu. Bonito? Tá lindo o céu, olha. Não tem coisa pra gente comer no lanche da tarde, né? Então a gente vai lá no shopping, no shopping lá, a gente vai lá no mercado agora comprar. Isso, vamos no mercado, gente. Vamos lá no que a gente vai comprar, né? É, eu espero que não esteja trânsito, porque geralmente esse horário tem trânsito. Vamos ver, né? Vamos ver, espero que dê certo. Estamos aqui na parte fria do mercado, olha só. Olha, tem... O que é isso? Olha... Não sei não, mas ó, gente, essa aqui é a parte que a gente entra e fica com frio, né? Pois é, ó, o que é que tem? Tem queijo. Tem queijinho, ovo de codô. A Ju já pegou aqui um negócio, né, Ju? É uma manga e também tá fria. Tá geladinha a manga, tá até suando. Mas é porque eu gosto muito de comer manga. É, mas pode ser o seu lanche da tarde. Caraca, boa, pode ser. E o que a gente pode pegar? A gente pode pegar sobre o quê? Pra mim, ovo de codorna, que é frio, com molhinho. Hum, verdade, Ju. Cadê? Ó, tem ovo de codorna aqui, ó. Vocês gostam de ovo de codorna, né? Será que tem molho rosé? Vem aqui. Ó, tem vários tipos de molhos. Uvos, manjericão. Nossa, tô com frio aqui, Ju, sério. Eu tô com muito frio aqui. Não tá frio aqui? Muito, mas qual que é esse? Grão de bico. Eu não posso ser aqui nessa parte. Tem que pegar uma coisa pra janta também, né, Ju? Verdade. E você pode levar um suco, ó. Pega um suco pra você. Agora eu acabei de ter uma ideia super legal. Vou pegar aqui uma pizza. E a Ju, ela vai comer a pizza gelada. E eu vou poder esquentar, né? Olha só. É uma pizza de queijo que bota no forno. Eu vou esquentar, óbvio. E a Ju não vai poder esquentar. Ai, gente, não. Não tem isso, não é? Esse vai ser o meu lanche. E você come esse? E eu vou ter que esquentar a manga. Ai, mama. Ih, esquentar o ovo de codorna vai explodir. Mas vamos fazer? Acho que vai explodir isso. Bom, você também vai ter que esquentar o molho, hein? Esse molho de quê? Esse aqui é de cheddar com chumichurri. Hum. Chumichurri. Chumichurri. É mostarda e mel. Ai, Ju, quero sair logo daqui. Tá muito frio. Esse aqui é de gorgonzola. Hum, deve ser bom aquele, né? Cebola com orégano. Esse aqui também é de gorgonzola. Então, galera, já decidimos. A Rafa vai ter que esquentar a manga pro café da tarde. Eu vou comer gelada. E junto com o outro de codorna. Eu vou comer pra café da tarde. Que a Rafa vai ter que esquentar o dela. Vai ter que esquentar o dela. É, isso aqui eu tô levando, gente. Mas é pro Luiz que ele me pediu. Eu não tô com a fete. Como é que é? Cara, agora a gente vai pegar a janta. Só que vai ser surpresa, né, Ju? É, gente. A janta vai ser surpresa. Vocês só vão descobrir na hora da janta. Na hora da janta. Então, a gente vai pegar aqui. Pra não chegar em casa. A gente mostra. Galera, já chegamos em casa. Então, hora do lanche. E a gente já higienizou tudo. Vai estar até escuro, né? Como vocês perceberam. Aqui é pra você, né? Porque é quente. Eu tenho que ver na geladeira que eu posso pegar frio, né? Então, vamos ver aqui. Ah, ó. Vejo. O meu ovinho de codorna. O ovinho de codorna. Então, eu tenho que comer quente. Não temperatura, assim, ambiente, né? É. Temperatura ambiente só deu a água. Porque, tipo, era o que dava. Imagina se a Rafa ia pegar água fervendo. É. E, ó, peguei o ovo com molho. E o que você vai pegar, irmã? Então, gente. Vocês viram que eu peguei uma pizza. E eu vou pegar essa pizza. E a Ju vai ter que comer essa pizza quente também. E eu vou ter... Gelada? Gelada, é verdade. Eita, Ju. Eu guardei no congelador. Então, olha. Ela já tava até congelando. Gente, isso vai ser épico. Vamos cortar aqui um pedacinho pra Ju. Vem, Pai. Olha só. Vou cortar um pedaço pra Ju. Ah, velho. Escutou, tipo, quebrando gelo? Escutei. Ó. E, ó. Ju. Já tá pronto aqui pra você. Mas e o seu? Você tem que fazer o seu. O meu eu vou pegar. E, ó, gente. Eu não vou botar no forno, porque demora muito. Eu vou botar no microondas. Então, bota no microondas. A gente bota o ovo. Tipo, a da natureza no microondas. E ela também. Então, a gente vai arrumar tudo aqui e a gente já volta pra comer o café da tarde. Bora lá. Gente, olha o que aconteceu enquanto a Rafa esquentava. Galera, o ovo de codorna. Explodiu. A Rafa tinha falado que explodiu. Que explodiu. Rafa, depois você vai ver, vai ser um problema. Meu Deus, mas vai me matar. Ai, ai. Ai, tá queim pra caraca. Ai. Ai. Meu Deus, irmão. Meu Deus. Rafa, vocês também parecem... Quê? Mas, às vezes, parecem que você não passa muito, hein, mãe? Meu Deus, irmã. Mas você vai comer os ovos explodidos mesmo. E o meu pratinho, ó, já tá aqui bonitinho. O molho também a gente já esquentou. Gente, olha isso. E a manga também já esquentei, irmão. Ai, quer... Eu não sei se você... Você quer com a manga? Já esquentei a manga. Hum... O molho também já, então bora? Bora. Vai, mana, vai, eu quero ver. Cara, tá super gelado, cara. Olha o like, like, não. Para, não é a sua comida. Para. Vai, come. Tá ruim? Ah, pizza fria não é tão ruim. É? Não tá ruim. Tem muita gente que come pizza fria. É, não tá ruim. Tá gelada, né? Rui não tá. É, que tem alguém que suda, mole. Sabe que tem alguém que quer, né? Para, like, sai, filho. Para, like. Você não deixa a gente gravar os vídeos. Pois é. E agora eu vou comer aqui o ovinho de codorna com o molho... Para! Com o molho gelado, mãe. Esse molho é bom. O molho é bom ou o molho é ruim? É ruim o molho? Forte. Hum... Melhor ter pego os peitos de peru. Falei. Mas é bom, não é pra comer. Vai, e a manga? Manga, manga. Manga, vai. A manga... Essa é a minha. Essa é quente. Ah, é verdade. Eita, tem muito fiat aqui. Eita, olha quem quer. Manga é manga, né, gente? Manga tá bom. Eu adoro manga. Quer dar pra ele? Não, porque eu tô de mal com ele. Bom, mas agora é a minha vez. Eu vou ter que pegar um garfo, porque as coisas estão muito quentes e a Ju não pegou garfo pra mim. Vou pegar um garfo e uma faca. Bom, gente, vou começar aqui pela pizza. E, ó, ela tá bem quente. Vocês podem ver que o queijo tá bem derretidão. Vamos ver se ela tá boa. Ela ficou uma pizza com ovo. Ficou uma coisa bem louca. A Crunchy Mar tá boa. O ovo meio explodido, não. Ficou bom, não. A textura do ovo, ela ficou muito borrachuda. Ficou parecendo uma borracha, gente. Ai. Sabe, ela não tá aquela textura de ovo. Ela tá parecendo tipo uma borracha. Ai. Tá estranho. Ela tá mais mole. Ai. Do que a tua. Vai, come. Morde mais. Morde. Hum, tá muito estranho, irmã. Parece que ela caiu. Parece que eu tô comendo ela, caiu do pé na hora. Ai. Sabe? Olha só aí. Não vai, não vai. Não tá queimando a boca, não. Não, Rafa, come. Olha o pedaço de manco. Olha o patoca de manco que tu vai dar pro cachorro. Eu vou cortar, velho. Você quer ser qual? Você quer ser quente ou você quer ser frio? Ô, meu filho. Ele me ajudou. Ele me pegou. Meu Deus. Dá o maior, dá o maior pra ele ter que mastigar. Cachorro. Meu Deus, ele tá comendo muito rápido. É, galera, mas é isso aí. A gente já volta também. Vou terminar aqui de comer. E a gente já volta no jantar. Galera, já se passou um bom tempo, ó. São até 9h36 agora. 9h36 e bora jantar? E bora jantar, Rafa. O que que você vai jantar? Eu não sei o que eu vou jantar. Mas agora vamos revelar. Esqueceu? Vamos revelar. Olha só. Lasanha congelada. Lasanha congelada, no seu caso, é só um picolé, né? Ai, gente, sinceramente, olha as coisas que vocês vão participar pra fazer esse vídeo. Vou ter que comer a lasanha formada de picolé. A minha vai ser aquecida. Então já bota ela no seu microondas, porque demora um pouquinho pra ficar pronta, né? Enquanto isso, eu vou abrir a minha, depois a gente só vai conseguir comer juntas. Tcharam, gente, a lasanha da Rafa tá pronta. Olha só. Olha. A delas tá muito bonita. Tá quente? Hum, tá fervendo, né? Ai, ai. Meu Deus. Isso é um erro. Olha isso, gente. Carilhinha. A suga tá ótima também, irmã. Vamos levar pra mesa? Gente, olha só. Tá com gelo em cima da minha. E a minha não tá sem gelo. Cuidado com a faca, porque tá quase pegando em mim. Olha isso, tá com gelo a minha. Gente, eu esqueci de trazer uma faca. Posso usar a sua? Olha isso. Gente, a sua é um picolé. Cuidado pra não cair, Ju. Meu Deus do céu. Morde um pedaço pra ver. Olha, dá pra fazer, ó. Vou deixar no quente, tive que tirar. Hum... Tá comendo? Hum, Ju, é, Cati. Tá muito nojento. Ai, tá muito gelado. Daí a faca, que você pegou a minha faca, né? Tá bordinho, fica tudo. Hum, um barulhinho. Qual é o mesmo pedaço? Qual é o mesmo pedaço? Tenho sensibilidade. Meu dente tá doendo. Tá dando sensibilidade? Parece gelo. Parece gelo? A gente tá dando muito. Sério. Nossa, minha gente, tinha que ver. Hum... Tá com uma casquinha, tipo assim. Tá maravilhosa, gente. Olha isso. Gente, a Rafa vai terminar de comer a dela e eu nem vou, porque... Olha isso. Não dá pra comer quase, né? Na verdade, não dá pra comer, porque a salazinha é feita pra você comer quente. Então, a Rafa que se deu bem agora na janta. Mas eu quero saber de vocês quem se deu melhor nesse vídeo, né? Quem comeu melhor. Eu quero saber o que vocês acham. Comenta aí embaixo. O que vocês acham que se deu melhor? Eu acho que fui eu. Você? Eu acho que fui eu, sim, gente. É, eu também acho que foi a Rafa, gente. Mas comenta aí. Comenta aí. Deixa muito like nesse vídeo, né? Juro. Isso, gente. Muito like. Comenta aí também o que vocês comeriam se vocês fossem frio ou quente. Quero saber. E outra coisa. Vocês tem que deixar like. Bate a nossa meta de likes aí nesse vídeo. Deixa muito like. E se inscreve aí no canal pra gente vai dar logo 12 milhões da Ju. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus